Não tô entendendo, eu ia te levar lá pra você conhecer a galera, conhecer o Rinaldinho, enfim né, vamos embora Se trouxe para lá seria para destruir a casa dele Que isso, Alexa? Fala rapaziada, sou o Brano e Mariane, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Gente, seguinte, agora mesmo eu estou indo lá pra casa do Rinaldinho Pra gente gravar alguns vídeos muito legais com vocês, mano, muito legais Vocês não tem noção, vocês não tem noção, tá? Olha só, vou até avisar a Natália aqui Oi, meu amor Oi Tudo bem? O que você está fazendo? Estou editando Editando vídeo? Aham Ah, deixa eu te falar, sabe pra onde que eu estou indo agora? Pra onde? De surpresa, assim? Ah Pra casa do Rinaldo Ah, você vai abandonar eu? Não, vou abandonar, não meu bem, não começa com isso não, pelo amor de Deus Abandona Vou abandonar ninguém Eu simplesmente estou indo pra casa do Rinaldinho pra gravar uns vídeos que inclusive ele me chamou Que vai ser uma coisa que eu não tinha te contado ainda É um vídeo específico que é assim, uma surpresa Pra você e pra todo mundo O que que é? Ué, se é surpresa eu não vou falar, né amor? Mas eu quero saber Eu não posso falar, meu bem Fique tranquila que na hora certa você vai saber, fechou? Fechou Tô me preparando pra ir então Deixa eu sair daqui de novo Deixa ela editar o vídeo dela lá tranquila Inclusive, olha o tanto de equipamento que a Natália deixa aqui Mano, eu tenho que pegar algumas coisas pra guardar ali na minha mochila Deixa eu já colocar essa caixa de sombra A Alexa perguntar pra onde que eu tô indo É, então Eu basicamente estou indo pra casa do Rinaldo Que eu vou fazer uma gravação muito top, Alexa Muito top mesmo É uma gravação que assim Ninguém espera, tá? Ninguém espera Vai ser muito legal Inclusive, eu não sei se você faz esse tipo de coisa Mas eu espero que você assista, tá? Ai, ai, já era engraçado Você não cansa de ir para lá? Não Definitivamente não Até porque os vídeos que a gente faz lá são bem legais, tá? Bem legais Inclusive, te recomendo Depois eu vou te levar lá um dia Já que você não consegue sozinha, né? Porque você não tem perna Gente, né? Vamos embora Se trouxe para lá seria para destruir a casa dele Que isso, Alexa? Que isso que você tá falando, cara? Não, de verdade, mano É por isso que a gente fica assim, véi Tipo, sabe? Com medo de você e tudo mais Não, aí você tem que parar de falar essas coisas Pô, tô indo lá no Rinaldo tranquilo Gravar uns vídeos Não tô entendendo Eu ia te levar lá para você conhecer a galera Conhecer o Rinaldinho Conhecer a galera que grava lá Por que você fica falando essas coisas? Pois assim, você finalmente iria parar de ir para lá todos os dias E daria um pouco mais de atenção para mim Pronto Pronto Agora Agora ela tá com ciúme de mim, véi Ciúme de eu estar indo para a casa do Rinaldo toda hora Não tô acreditando nisso, não Você quer saber? Eu vou começar a te ignorar agora Porque eu tô saindo E eu acho que ela vai ser bem legal Tá? Vai ser bem legal Mesmo quando você fazendo esse tipo de coisa aí Depois não diga que eu não te avisei Ah não, véi Essas ameaçinhas de novo não, mano Mô, pelo amor de Deus, meu bem A Alexa tá ficando de ameaçinha de novo, véi O que ela fez? Tipo, eu falei com ela que eu tô indo lá para a casa do Rinaldo E tudo mais Que eu ia levar ela Falei brincando Tipo assim, óbvio que eu não ia levar ela Não tem motivo Sim Só que aí tipo, eu falei Ah, vou levar ela lá Aí ela falou assim Se eu fosse para lá Seria para destruir a casa dele Simplesmente Lançou essa Ela falou isso? Falou isso do nada Sério Eu tava lá na sala Falei com ela E ela simplesmente lançou essa Eu já te falei Que a gente tem que fazer um plano Para destruir essa Alexa Meu bem, não dá para destruir ela Ela é útil para várias coisas Inclusive ela me ajuda em várias coisas Isso aí deve ser um problema específico Nessa Alexa É isso que eu tô falando A gente destrói essa e compra outra Não, meu bem Mas não tem necessidade Não tem necessidade Sério Eu acho que Eu descobri o que ela tem Ela tem simplesmente ciúmes de mim Você acredita? Não, eu também acho que ela tem ciúmes Mas isso é muito estranho É sério Eu falei com ela que eu estava indo Ela falou Ah, você fica indo para lá E não fica me dando atenção E que não sei o que Ela fica lançando umas dessas, velho Por isso que ela fica Aterrorizando Eu, a Lívia Todo mundo Tenho certeza que sim Aí é que eu te falo Tipo assim, eu fico com um pouco de dó Tipo assim, só desligar ela E nunca mais ligar, tá ligado? Comprar outra, por exemplo Porque eu sei que aquilo ali É tudo por mim Tipo, ela tem alguma coisa por mim Eu não fico com dó, não Nem um pouco É, porque você não é assim Ela não fica assim por você Ela fica assim por mim, entendeu? Eu não gosto nada dela De verdade Ah, meu bem, pelo amor de Deus, velho O que você acha que eu faço? Porque eu vou para lá E eu vou acabar deixando ela aqui com você Aí eu não sei Tipo assim Você quer que eu desligue ela? Leva No mínimo, desliga Apesar que levar não, né? Porque Mas desliga ela Deixa ela desligada Você quer Você acha melhor desligar ela, então? Sim Desligar ela Deixa Eu só não vou levar Porque, né? Pelo que ela falou Que vai fazer lá na casa do Enaldo Se eu levar Obviamente Então, tipo assim Não faz sentido eu levar ela pra lá Até porque, sei lá A culpa vai ser toda minha Porque eu já sei o que ela ia fazer E tá aí Vai levar? Desliga ela, meu bem Deixa ela desligada Tá Eu vou lá resolver esse negócio O problema, rapaziada É que, tipo assim A Alexa já tá desse jeito Por causa de mim Se eu desligo ela Pra aguardar e tudo mais Eu acho que isso Eu vou ficar só piorando a situação Mas eu vou ter que fazer Alexa Eu sinto muito Mas eu vou ter que desligar você, tá? Ah, vai me ignorar agora Não vai falar nada Entendi Agora você vai me ignorar, né? Entendi Então, eu sinto muito Tá? Até a próxima vez Dá licença Você tá muito, assim Exaltada, entendeu? Falando muita bobagem Não tô gostando das coisas que você tá falando Vou guardar você aqui, ó Bem aqui, ó Pronto Fica quietinha, tá? Fica de boa Não, sacanagem, pô Tô indo lá fazer um videozão da hora pra vocês, tá ligado? Um video legal com o Reinaldo e tal Divertido Que, assim, eu nunca tinha feito na minha vida Que é a surpresa que eu vou falar pra vocês E aí, simplesmente, ela vai E começa a fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Tipo assim E pior que eu queria fazer esse encontro da Alexa com o Reinaldo, tá ligado? Só que Se ela ficar com essas ameaçazinhas Pode ser ruim Pode ser ruim Enfim Tô indo lá, então Vamos indo lá pra casa do Reinaldo Deixa eu despedir da Natália Falar que eu já tô indo, né? Porque eu nem falei Eu só falei que ia desligar a Alexa Meu amor Tô indo agora, tá? Tô indo Um beijo pra você Com Deus Deixa eu te falar Assim que a gente começar o video Que a gente vai começar lá Eu te mando uma foto pra você ver Eu vou me contar Vou te contar O que você chuta que é? Eu não tenho a mínima ideia Não, mas chuta Chuta alguma coisa Eu não tenho ideia, meu bem Mas chuta, dá um chute Sei lá, é coisa de comer? Não, tem nada a ver com comer É fazer Vocês vão fazer uma casa? Uma mini casa? Com o que? Com o tijolo? Ah, sei lá Não, lógico que não, amor Casa com o tijolo Pelo amor de Deus Não, é coisa mais legal do que isso Se bem que uma casa é bem legal, né? Mas é outra coisa É a mínima ideia, então Não tem ideia? E deixa eu te perguntar Se eu te chamasse Pra participar de um video lá Você aceitaria? Acho que sim Depende do video Eu tô achando meio suspeita Essas perguntas Por que suspeita? Sei lá Fica tranquila Tá, meu amor? Tô indo lá Até mais Até mais tarde Depois de uma mensagem A Alexa já está desligada Tá guardada naquela gaveta lá Que a gente sempre coloca ali embaixo No banheiro, sabe? Tá guardada ali Ela não vai fazer nada Não vai ficar falando nada E a gente tá de boa Fechou? Fechou Tô indo então Beijos E até a próxima Beijo Vamos lá, rapaziada Se bem que eu ia levar vocês Nesse video lá comigo Só que depois disso Tudo que a Alexa fez, mano Eu acho que tomou muito tempo Do video, tá ligado? Então vou deixar pro próximo video Se vocês deixarem muito like Deixa muito like Que eu gravo um video Lá Desse tal video Misterioso Que eu vou fazer com o Reinaldinho E posto aqui pra vocês Fechou? Ou então vou mostrar Até lá no meu Instagram Que é Arroba Brenner Então não deixe de me seguir lá Que aí Vocês podem ficar por dentro Das coisas que eu posto pra vocês Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo video Se inscreva no canal E tchau